Semana começando com notícia boa para quem tem cota do PIS-PASEP para receber. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil iniciam hoje os pagamentos. E está publicado no Diário Oficial de hoje o decreto presidencial sobre bem-estar de animais usados em rodeios. O texto foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro nesse fim de semana durante a festa do peão de barretos em São Paulo. Em Rondônia, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, participa da assinatura de contrato de concessão da Floresta Nacional do Jamari. A floresta possui uma área aproximada de 220 mil hectares e 96 mil deles foram destinados à concessão florestal. Aqui no Distrito Federal, três escolas escolheram nesse fim de semana, por meio do voto, adotar o modelo de gestão compartilhada, que é um modelo, um convênio entre a Secretaria de Educação e também a Secretaria de Segurança Pública aqui do DF. Já são oito escolas que adotam este modelo aqui no Distrito Federal. Se você quer ficar bem informado, acompanhe essas e outras informações aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.